Cristo honrou pai e mãe, filho de um pai e de uma mãe pobre, que não tinha nem geladeira em casa, comia carne na banha, na lata Era um pote, era um pote de água Ainda bem que você me segurou Na verdade eu morei numa casa de pau a pique, as paredes da minha casa eram de madeira, entendeu? E o chão era de chão batido mesmo, de chão, chão E tinha uma fornalha que minha mãe fazia comida, né? E, assim, nunca faltou nada, porque meu pai trabalhava, meu pai capinava, carpia pros outros na fazenda Minha mãe trabalhava um dia inteiro lavando roupa, um dia inteiro limpando casa, né? A troco de um litro de feijão Um litro de manteiga E isso são coisas que eu jamais vou esquecer O nosso telhado era um telhado de palha, de piaçu, sabe? E assim, cara, aos... Aos, se eu não me engano, aos 4, 5 anos A nossa casa pegou fogo E a gente morou quase 3 meses, 3 meses, embaixo de um pé de manga E a gente recebia ali, o pessoal dava um quilo de arroz, um quilo de feijão E minha mãe trabalhando Ia num barraco de lona, sabe? E quando eu tinha 10 anos pra 11 anos, eu falei assim, cara, eu aqui nessa família de 8 filhos Eu sou mais um pra dar despesa Porque a gente trabalhava na roça, né? Eu ajudava o meu pai Chegava na roça, cortava uma cana, fazia um café E... Trabalhava o dia inteiro Plantando arroz, plantando feijão, plantando tudo E eu com 10 anos de idade, 11 anos de idade, falei assim, cara É... Eu... Aqui nessa casa eu sou mais um pra dar despesa E eu tenho que sair pelo mundo Se eu conseguir honrar o meu pai e a minha mãe Né? Pra mim já tá bom Então com 14 Eu já comprava os remédios da minha mãe Que usava a marca passo Minha mãe faleceu em 2015 Usava a marca passo E ela... Era doente E... Com 16 Eu tirei minha irmã É... De uma casa que ela trabalhava como doméstica Pra cuidar dos meus pais Com 17 pra 18 Eu já consegui dar uma casa pro meu pai e pra minha mãe Sem ter a minha Mas como diz na Bíblia, né? Honrará teu pai e tua mãe Que nada te faltará Então... A gente... Dinheiro é muito... É papel Dinheiro é voa Dinheiro não... Não compra felicidade Às vezes ele te conforta Mas dinheiro não é... Não é tudo nessa vida O amor da família O amor dos filhos Né? É tudo, cara Não tem nada Não tem nada no mundo Tem pessoas que tem milhões Bilhões E é solitário Tem depressão Vivem sozinhos Eu, graças a Deus Eu sou rodeado de amigos Eu sou rodeado de família Não tive... A minha maior herança Foi caráter Honestidade Eu não fui... Eu não sou filho de um pai rico Sou filho de um pai pobre Mais rico De honestidade De carinho De sabedoria Ele falava pra mim assim Ó... Nunca coloque a mão no que é seu Nunca Meu filho Trabalhe consigo o seu Nunca Coloque a mão No que é dos outros E um dia Quando eu tinha uns oito anos de idade Eu era doido Pra chupar um chiclete E eu Acabei entrando no boteco E peguei um chiclete, cara O dono do boteco viu e Fez de conta que não Não viu Que não viu E ele contou ao meu pai Foi a maior surra que eu levei na minha vida Mas eu agradeço todas as surras que meu pai me deu Porque Foram as Os ensinamentos As coisas primordiais Que eu vou passar pros meus filhos Não as surras Mas os ensinamentos Porque hoje é outra coisa Outro mundo Né? Mas na roça A vida na roça Você sabe como é que é, né Meu irmão? Então a gente Tem que agradecer a Deus Pela vida Pela saúde Pela família E entregar tudo Tudo no tempo de Deus Tudo no tempo da Da sabedoria Não podemos desesperar Você que tem em casa E não se desespere No primeiro mês Dessa pandemia A gente é acostumado a fazer 20 Né? Jonas Tchau 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 Tchau